Oi gente, tudo bom? E vamos começar um vlog no aeroporto? Vamos! Pra onde que eu tô indo? Tô indo pra Atlanta, vou pra convenção da Shiseido. São dois dias e vocês vão comigo. Tá legal? Se inscreve aí no canal e aproveita pra curtir o vídeo e fica comigo, tá bom? Vamos lá! O voo é às cinco e meia da manhã. É, cinco e meia da manhã. Agora são quase cinco. Que horas eu acordei? Três e meia. Foi difícil? Não, porque eu já tô acostumada. Um ano que eu faço isso. Estamos em Atlanta. Atlanta, Atlanta. Tá legal. Tchau! Tchau! Música 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 Oi esse hotel, eu adoro viajar e ficar hospedada nos hotéis, vou fazer várias fotos. Olha esse ilustre, gente. Enfim, eu vim para o seminário, depois eu falo sobre isso, né? Porque o que importa agora, eu vou ver se hoje acaba às 5 horas, vamos ver se a gente vai no shopping. Daí eu mostro para vocês, amanhã eu tenho mais um dia de seminário e vocês vão ver com certeza tudo nesse vlog que eu vou mostrando para vocês, tá? É isso, meu povo. Estamos no intervalo, vou comer porque a comida de hotel é melhor do que a comida da nossa casa, né? Olha lá, fazendo vlog, o nariz sempre chega primeiro o nariz, né, minha gente? A gente sabe lidar muito bem com isso porque não tem o que fazer, né? Então, tudo bem, vamos lá. Ok, hora de ir para o quarto. Acordei às três e meia da manhã e estou esperando por esse momento, minha gente. Meu quarto é 541, é para cá. Então, vamos lá. Oh meu Deus, esse é realmente bom. Você sabe o que isso significa Para uma mãe Vocês sabem o que significa Para uma mãe Um quarto pra poder dormir A noite inteira Tô muito empolgada Tô muito empolgada Vamos ver o banheiro, gente Vamos ver o banheiro Really nice Eu gosto de ver essas coisinhas aqui Achei lindo Esses negócios Primeira vez que eu venho Num hotel que não tem a banheira É um chuveiro Prestem atenção Interessante Interessante Vamos ver a vista Vamos ver a vista Janelão, hein Olha que lindo Nossa, muito lindo Achei maravilhoso Maravilhoso Aqui, gente Tudo meu Gente, eu tô dentro da Macy's Presta atenção Faz tanto tempo que eu não venho na Macy's O que é isso aqui O que é isso aqui? Too Faced Ai, vamos nascer fora também Vamos em todos os lugares que a gente tem direito Clarins Olha como bonita é Da Shiseido Ah, eu vou bem ver as coisas que tem aqui Esse produto aqui eu nunca vi É um... Nunca vi de perto, né? É um... É... Base cremosa Ah, mas quero testar Esse perfume é o melhor da vida, gente Melhor da vida Vou testar Vou testar esse aqui Daí, gente Que no meio do caminho Tinha uma loja Godaiva E a gente faz o que com esse monte de coisa? Olha esse aqui Ah, meu Deus do céu Olha esse aqui Hein? E se a gente vai comprar um negocinho desse aqui Não tem problema, né? Ah, eu amo Olha, eu amo esse Então, tá na promoção? Ah, fazer um favor de comprar Pra acabar com o estoque Aqui, ó Quatro barras por vinte Hein? Vamos que vamos E daí a gente tá na Zara, né, minha gente? Como faz? Ah, mas eu vou ter que olhar as coisas aqui Que não tem a Zara onde eu moro, não Ah Hum Hum Vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês... Eu me tornei uma pessoa mais popular desde que eu mudei para os Estados Unidos. Eu agora não gasto muito dinheiro com roupa porque tem uns lances para você comprar roupa mais barata, entendeu? Então quando eu vejo que alguma coisa me custa 40, 50 dólares, eu vou procurar na TJ Maxx, na Marshalls, porque eu sei que eu vou pagar a mesma qualidade, muito mais barato. Isso se chama compra inteligente, tá? Mas eu vou entrar na Nordstrom porque eu não resisto e eu sei que tem uma Nordstrom Wreck do outro lado aqui do mall, talvez eu vá lá. Mas vamos ver aqui essa Nordstrom agora. Eu não faço vídeo assim, gente. Não tenho tempo. Agora tem. E na Sephora a gente vai aonde? Na parte do K-Beauty, né, minha gente? A parte que eu mais gosto é essa parte aqui. E eu amo esses moisturizers todos. Adoro essa marca também. Tudo. Tudo. Minha parte preferida. Ah! E olha isso. Sleeping mask. Hum, é interessante. As amigas. As amigas tudo. Hum. Esse é muito bom também. Esse é o que os olhos não conheciam. Bom, já tô no hotel. Vamos pedir uma comida, minha gente? Eu não sei o que a gente vai pedir. Eu vou escolher alguma coisa. Pra gente comer, né? A gente vai no dining, que é o que a gente quer agora. Eu vou ver o que eu vou pedir. E assim que o prato chegar... Mas eu vou mostrar pra vocês, né? Ô, avisa o netinho que eu tô vivendo meu dia de princesa hoje. Netinho, tô vivendo meu dia de princesa. Netinho ainda existe, gente? Deixa aqui nos comentários pra mim. Tá gostando do vlog? Dá uma curtida, né? Vamos ajudar. Só pra dar um apoio mesmo. Deixa um comentário aí, dizendo que você tá gostando. Tá bom? Eu tô cansada demais. Vou pedir a comida. Vamos lá. Na hora que chegar, eu vou mostrar pra vocês. Daí vou tomar meu banho. Daí o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Vocês vão dormir junto comigo. Convidando vocês pra eu dormir comigo. Fica aí. A gente já vai começando a ficar meio bagaceira, né? Chegou minha comida. Eu vou mostrar pra vocês a comida que chegou. Eu pedi ajuda lá no meu Instagram. Se você não me segue, é Vanessa Klein Oficial. Eu pedi ajuda lá no meu Instagram com a sobremesa. Eu vou mostrar pra vocês a sobremesa também. Então é assim, ó. Salada. Né? Uma salada normal. Daí veio o meu ginger ale, que eu gosto. Daí eu pedi uma carne pra acompanhar, que veio errado. Então eu pedi pra eles trocarem. E olha a sobremesa, gente. Por favor. Olha isso aqui. A gente vai comer, né? Porque a gente tá podendo. A banana tá aqui no meio, ó. Parece interessante, né? Coisa diferente. Eeeh! Chegou o meu bifinho. Agora eu vou comer esse bifinho. Ai, que vontade de bifinho. Come a saladinha, minha bebidinha. E a nossa sobremesa que a gente escolheu no Instagram, né? Tá bom? Então vamos lá. Hora de comer. Bom apetite pra mim, no caso. Já jantei, já tomei meu banho. Agora eu tô pronto pra descansar. Bem merecido, porque afinal acordei três e meia da manhã, né? Mas não acabou, tá? Fica aí que não acabou ainda, não. Eu vou dormir, mas a gente se vê no dia seguinte. Já, já. Tá? Vou apagar a luz. Boa noite. E até o dia seguinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.